Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Leandro Moraes e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês queriam há muito tempo mas o Instagram só disponibilizou essa função pouco tempo atrás, agora no início de 2021 que é uma função de que depois que você apaga a foto, você pode recuperá-la você pode trazer ela de volta para o seu perfil no Instagram então já deixa aí o seu like, já se inscreve nesse canal porque a gente sempre fala sobre as novidades que tem nessas redes sociais que a gente usa você vai aprender comigo coisas muito legais nesse canal, eu prometo então se inscreve aí, me dá essa moral a partir de agora você já consegue ver o meu aparelho e aí gente, eu vou apagar uma foto minha para que você entenda como funciona, tá? digamos que quero apagar uma foto minha eu vou apagar essa foto aqui minha e da N, a gente está maravilhosa mas N é rapidinho, tá amiga? vou aqui nos três pontinhos aqui em cima e vou clicar em excluir que é a primeira função que aparece depois que você aperta esses três pontinhos quando eu clico em excluir, o Instagram já me mostra um box porque ele quer me educar, como é uma coisa nova ele vem com as informações de como eu faço para recuperar essa foto em até 30 dias, tá gente? depois que você apagou a foto, o vídeo, você tem 30 dias você tem um prazo para poder recuperá-la depois o Instagram, ele vai jogar sua foto mesmo ao infinito e ao além, entendeu? então você tem um prazo, então também não é para sempre excluir essa foto, pronto a foto, ela já saiu lá do meu perfil já não está mais disponível, entendeu? as pessoas quando acessarem o meu perfil no Instagram já não vão mais ver essa foto quero recuperar essa foto, mudei de ideia quero trazê-la de volta para o meu feed vou lá em cima, no canto superior direito nas três listrinhas horizontais e clico na primeira opção que é configurações configurações vai abrir várias funções, várias opções para você mas o que você tem que ficar ligado é em conta que é uma das últimas opções que está logo acima de sobre, ajuda e conta clica nela aí gente, logo logo você vai entender do que eu estou falando logo logo você vai deixar no aplicativo uma das últimas opções, uma das penúltimas opções assim é excluídos recentemente e eu clico nela ela vai me mostrar o que eu apaguei de foto, do perfil o que eu apaguei, vou mudar para vocês de IGTV e se eu tivesse apagado um Reels da minha conta também estaria disponível aqui nessas abas, está vendo? tem em cima um ícone do grid, do profile daquelas fotos que vão para o profile, que é foto e vídeo e também tem a opção de IGTV e aí vocês vão ver a diferença do período porque tem um contador, aqui te mostra quantos dias você tem até essa foto ser excluída permanentemente como eu apaguei essa foto da Anne agora para vocês aparece para mim 30 dias amanhã vai aparecer 29 dias e assim por diante, até apagar permanentemente esse conteúdo aqui no IGTV que eu apaguei que é essa entrevista com a Carol Conká eu tenho 15 dias de hoje até 15 dias eu posso recuperar esse conteúdo do IGTV trazer ele de volta para o meu perfil depois de 15 dias já era depois para recuperar essas fotos, esses vídeos que estão dentro do Excluídios recentemente você clica na foto a foto ela vai abrir como se você estivesse vendo na timeline do Instagram ela vai abrir grande para você dar uma olhada completa nela assim e para recuperar você clica nesses três pontinhos que estão no lado mais superior direito e vai ter a opção de excluir e restaurar nesse caso eu vou restaurar como é algo novo o Instagram está aqui te ensinando ele está educando a gente ele está falando que se essa foto ela foi apagada ela foi excluída do seu perfil ela vai voltar para o seu perfil se você apagou essa foto que estava arquivada ela vai voltar para o seu arquivo entendeu? então se ela estava pública se essa imagem estava pública ela vai voltar a ficar pública para todo mundo se ela estava entre as imagens e vídeos arquivadas da sua conta ela vai continuar privada entre as suas imagens arquivadas vou clicar em restaurar pronto gente apareceu aqui restaurada embaixo e ver no perfil você pode clicar e ir direto para o seu perfil ou você dá um refresh e aí você vai ver que a foto voltou lá para o seu perfil o que ele estava falando aqui gente sobre imagens arquivadas é que se você não sabe se você vai precisar dessa foto no futuro é melhor você arquivar a foto entendeu? o Instagram ele te dá a opção de você arquivar imagens que é diferente de você excluir dentro do arquivo essas imagens ficam salvas só para você só você tem acesso a essas imagens e essas imagens não expiram depois de um prazo elas vão estar dentro do seu arquivo e sempre que você quiser você pode mandar ela de volta para o seu perfil ou você pode deixar ali no arquivo eu aconselho que você faça isso que você arquive ao invés de apagar deixa lá salvo no seu arquivo aqui em cima tem um card mostrando esse vídeo de como arquivar imagens e na descrição desse vídeo também tem um link de como arquivar imagens no Instagram vai lá acesse esse vídeo meu entente como é arquivar as fotos e eu te aconselho faça isso mas caso você tenha apagado essa imagem agora você sabe como restaurar aconteceu comigo talvez aconteça com você eles vão te mandar um código de confirmação antes de restaurar essa imagem é um processo de verificação se é o seu número mesmo se é o seu e-mail mesmo eles vão mandar um número um número de seis dígitos para confirmar que é você que está fazendo isso do seu aparelho e isso é um modo seguro de fazer as coisas usando a sua conta do Instagram eu aconselho muito que vocês cuidem muito bem da conta de vocês tenham cuidado se vocês acessam a conta de vocês por desktop por computador se vocês acessam no computador de outras pessoas no celular de outras pessoas ativem a autentificação de dois fatores que sempre vai pedir para você colocar a sua senha e vai confirmar se você está fazendo isso de um computador seguro e de um celular seguro do seu próprio celular beleza? e quando você restaura essas imagens voltam todas as curtidas voltam todos os comentários é como se você nunca tivesse excluído entendeu? depois desse prazo de 30 dias babau acabou virou poeira cósmica entendeu? você nunca mais vai ter acesso a essas imagens por isso eu aconselho a arquivar as imagens ao invés de excluir as imagens eu espero que eu tenha te ajudado que eu tenha trazido algo novo para você nesse vídeo vai que o seu caso aí do outro lado é de alguém que excluiu uma foto sem querer precisa dessa foto de volta colocou no YouTube como recuperar a imagem excluída no Instagram e achou esse vídeo fico muito feliz em ajudar e a gente se vê em outros vídeos tá? me ajuda aí também deixando o seu like se inscrevendo nesse canal se puder deixar um comentário e falar assim Leandro você me ajudou eu vou amar eu amo quando eu entro no meu canal e eu vejo que eu estou ajudando pessoas com coisinhas simples como essa que eu sei que às vezes facilita muito a vida que às vezes tira um peso das costas a gente está tipo como eu faço isso acho um vídeo no YouTube e aprende fácil fácil como fazer isso eu sou Leandro Moraes muito prazer se a gente não se conhece e eu te espero em outro vídeo a gente se encontra em outro vídeo falando sobre redes sociais falando sobre minha vida aqui na Califórnia ou entrevistas com celebridades que tem aí no meu canal e vai ter muito mais em breve um beijo até a próxima tchau tchau gente